Calil Gibra, Espíritos Rebeldes, 1908 Calil Herége, Eu, O Sheik Abess era considerado um príncipe pelos habitantes de uma vila solitária no norte do Líbano. Sua mansão, situada em meio às cabanas pobres dos aldiões, parecia um gigante saudável transbordando com da vida no meio de anões fracos. O Sheik vivia cercado de luxo, enquanto seus vizinhos sofriam uma existência dolorosa. Eles o obedeceram e curvaram-se respeitosamente a ele quando ele se dirigiu a eles. Parecia que o poder da mente o havia nomeado seu porta-voz oficial e intérprete. Sua raiva os fez estremecer e se espalhar como folhas varridas pelo forte vento de outono. Se ele deu um tapa em alguém, foi uma heresia por parte do indivíduo para mover ou levantar seu rosto ou para evidenciar qualquer tentativa de descobrir a razão de tal raiva. Se ele sorriu para alguém, ele foi considerado pelos aldiões como a pessoa mais honesta e afortunada. O medo e a subjugação do povo não eram uma consequência da fraqueza, a pobreza e a necessidade provocaram esse estado de humilhação perpétua. Até mesmo as cabanas em que viviam e os campos que cultivavam pertenciam a Shaikabes, que as herdou de seus antepassados. O plantio da terra, a semeadura de sementes e a colheita do cereal, todos foram realizados sob a supervisão do Sheik, que, em troca do esforço feito, recompensou os agricultores com uma pequena porção de trigo que mal chegou a eles para não morrer de fome. Muitas vezes, muitos deles precisavam de pão antes do final da colheita e perguntavam ao Sheik com lágrimas nos olhos para avançar-lhes algumas. Mas piastrizou um pouco de trigo, o Sheik concordou alegremente, pois ele sabia que eles pagariam suas dívidas em espadas quando a hora da colheita chegou. Assim, esses homens permaneceram endividados a vida toda, deixando um legado de dívidas com seus filhos, e submetidos ao seu mestre, cuja raiva sempre temiam e cuja amizade e estima tinham tentado permanentemente, em vão, vencer. Segunda. O inverno chegou, e com ele a neve pesada e o vento cruel, os vales e campos foram deixados nus, exceto pelas árvores sem folhas que estavam como espectros da morte sobre as planícies desertas. Tendo guardado nos celeiros dos Sheik os produtos da terra, e tendo preenchido suas taças com o vinho de seus vinhedos, os aldiões se retiraram para suas cabanas para passar uma parte de suas vidas descansando pelo fogo, e lembrando a glória das iras passadas, e contando uns aos outros as histórias de dias cansativos e longas noites. O velho ano tinha expirado seu último suspiro no céu cinza. Era a noite em que o ano novo seria coroado e colocado no trono do universo. Começou a nevar fortemente, e os ventos uivando desceram das montanhas imponentes para o abismo, e arrastando os montes de neve que se acumulavam nos vales. As árvores balançavam por causa das fortes tempestades, e os campos e colinas estavam cobertos com um manto branco no qual a morte escrevia golpes borrados que ele então apagava. A queda de neve parecia separar umas das outras aldeias dispersas localizadas ao lado dos vales. A luz cintilante das lâmpadas dessas cabanas miseráveis, mal perceptível através das janelas, desapareceu atrás do véu espesso da natureza enfurecida. O medo se aproveitava dos corações dos baias e os animais tinham se refugiado nos estábulos, enquanto os cães se escondiam nos cantos. Você podia ouvir os ventos uivando e o trovão de tempestades roncando profundamente nos vales. Parecia que a natureza estava enfurecida com a morte do velho ano e tentou se vingar dessas almas gentes, lutando com armas de frio e geada. Naquela noite, um jovem estava tentando andar sob os céus furiosos do caminho sinuoso que se estendia entre as aldeias de Deer Kizaya e Sheikabes. Seus membros estavam dormentes com frio, enquanto dor e fome o tinham tirado de sua força. Sua roupa escura foi branqueada pela neve caindo, e ele parecia envolto antes mesmo da hora de sua morte. Ele estava lutando contra o vento. Era difícil para ele avançar, porque a cada esforço ele só podia avançar alguns passos. Ele gritou por ajuda, e depois permaneceu em silêncio, aterrorizado pelo frio da noite. Quase irremediavelmente, o jovem consumiu sua força sob o peso do desânimo e fadiga. Era como um pássaro com asas quebradas, presa aos redemoinhos de um fluxo de água que o arrastou para as profundezas. O jovem continuou, andando e caindo até que seu sangue parou de circular, e finalmente desmaiou. Ele soltou um grito de horror, a voz de uma alma de frente para o rosto oco da morte, a voz da juventude moribunda, enfraquecida pela fome e preso pela natureza, a voz do amor da vida no abismo do nada. Terceira Ao norte da aldeia, e no meio dos campos devastados pelos ventos, estava localizada a cabana solitária de uma mulher chamada Raquel e sua filha Miriam, que ainda não tinha 18 anos. Raquel era viúva de Samarireime, que foi encontrado morto há seis anos. A justiça humana nunca tinha dado com o culpado. Como todas as viúvas libanesas, Raquel se sustentou com o pouco que seu trabalho exaustivo e duro proporcionava. Na época da colheita, ele procurava as orelhas de trigo abandonadas nos campos, e no outono, coletava os restos de frutos esquecidos nas árvores. No inverno, ele girou e fez roupas para as quais recebeu algumas piastrizou um saco de trigo. Miriam, sua filha, era uma menina bonita que compartilhava com sua mãe o peso do trabalho. Naquela noite amarga, as duas mulheres estavam sentadas ao fogo, cujo calor foi temperado pela geada e cuja praga estava quase enterrada sob as cinzas. Ao lado deles, a luz trêmula de uma lâmpada projetava seu reflexo mortal no coração das trevas, como uma oração que transmite fantasmas de esperança aos corações dos aflitos. Meia-noite veio e fora o vento estava sussurrando. De vez em quando, Miriam se levantava e abria a pequena vertical para olhar para o céu e nevado, então, preocupada e assustada com a fúria dos elementos, ela voltou para seu lugar. De repente Miriam estremeceu como se algo a tivesse tirado de sua letargia profunda. Ele olhou ansiosamente para sua mãe e disse Você já ouviu falar isso, mãe? Você ouviu uma voz pedindo ajuda? A mãe prestou atenção por um momento e disse Eu não ouço nada, exceto o vento gemendo, minha filha. Em seguida, Miriam exclamou Ouviu um grito mais profundo do que os céus estrondosos e mais tristes do que a tempestade choramingando. Depois de proferir esta frase, ele se levantou, abriu a porta e espicadou sua orelha por um instante. Então, Miriam disse Eu ouvi de novo, mãe? Raquel rapidamente caminhou até a porta frágil, e depois de hesitar por um tempo disse Agora eu ouço isso também. Vamos ver. Ela cobriu-se com um longo manto, abriu a porta mais larga, e saiu cautelosamente, enquanto Miriam estava no limiar, de frente para o vento que babado seu cabelo longo. Depois de andar um trecho fazendo seu caminho através da neve, Raquel parou e gritou Quem liga? Onde está? Mas não houve resposta, então ele repetiu as mesmas palavras inúmeras vezes, mas nada mais foi ouvido entre os trovões. Ele deu um passo à frente com coragem, olhando para ambos os lados. Ele tinha andado alguns passos quando ele descobriu algumas pegadas profundas na neve, ela o seguiu com medo e em alguns momentos, ela tinha diante de seus olhos um corpo que estava na neve como um pet em um vestido branco. Quando ele se aproximou e reclinou a cabeça do jovem de joelhos, ele podia sentir o pulso que refletia as batidas fracas daquele coração trêmulo e suas poucas chances de salvação. Ele virou o rosto para a cabana e gritou Venha, Miriam, venha me ajudar, eu encontrei. Miriam correu os passos de sua mãe na neve, aterrorizado e tremendo de medo. Quando ele chegou ao lugar onde aquele corpo inerte estava, ele soltou um grito de dor. A mãe colocou as mãos sob as axilas do jovem, acalmou Miriam, e disse Não tema, ele ainda está vivo, pegue as pontas de seu manto firmemente e me ajude a levá-lo para casa. Diante do vento impetuoso e da neve abundante, as duas mulheres levaram o jovem e foram em direção à cabana. Quando chegaram ao abrigo, colocaram-no ao lado do fogo. Raquel começou a esfregar as mãos dormentes, enquanto Miriam enxugou o cabelo com o anel de seu vestido. Logo, o jovem começou a se mover. Ele piscou e respirou um suspiro profundo, revelando assim suas esperanças de salvação para os corações dessas mulheres piedosas. Tiraram os sapatos dele e o manto preto. Miriam olhou para sua mãe e disse Observe suas roupas, mãe, usar o hábito dos monjas. Depois de alimentar o fogo um punhado de galhos secos, Raquel olhou intrigado para sua filha e disse Os monjas não saem do convento em uma noite como esta. Mas é lampino, disse Miriam, monjas têm barbas. A mãe examinou o menino com olhos cheios de misericórdia e amor materno, Então ele se virou para sua filha. Não importa se ele é um monge ou um criminoso, disse ele. Secar seus pés perfeitamente, minha filha. Raquel abriu um armário, pegou um pote de vinho e derramou um pouco em uma panela de barro. Miriam segurou a cabeça enquanto sua mãe lhe deu um pouco de vinho para estimular seu coração. Quando ele bebeu o vinho, o jovem abriu os olhos pela primeira vez e deu aos seus socorristas um olhar de gratidão. O olhar de um homem que mais uma vez sente a gentil carícia da vida depois de cair presa das garas afiadas da morte, um olhar esperançoso depois de ter visto a esperança morrer. Então ele abaixou a cabeça e com os lábios trêmulos disse Que Deus te abençoe. Raquel descansou a mão em seu ombro e respondeu Acalme-se, irmão. Não se agite falando até recuperar sua força. E Miriam acrescentou Descanse sua cabeça neste travesseiro, irmão, que vamos trazê-lo mais perto do fogo. Raquel reabasteceu o vaso com vinho e deu a ela. Então ele olhou para sua filha e disse Pendure suas roupas perto do fogo para secar. Depois de cumprir a ordem de sua mãe, a menina voltou ao lado do jovem e começou a olhar para ele com compaixão, como se quisesse ajudá-lo transmitindo-lhe todo o calor que seu coração continha. Raquel trouxe dois pedaços de pão com algumas conservas e frutas secas, e sentada ao lado dele, ela começou a alimentá-lo com pequenas mordidas, como uma mãe alimentando seu pequeno. Depois disso, o jovem se sentiu mais forte e sentou-se no pequeno tapete ao pé da lareira, enquanto as chamas avermelhadas do fogo refletiam em seu rosto de luto. Seus olhos se iluminarão, e ele lentamente moveu a cabeça, dizendo Piedade e crueldade lutam no coração humano assim como os elementos do céu lutam nesta noite terrível, mas a piedade vai superar a crueldade porque é divina, e o terror que domina esta noite morrerá, na solidão, ao coçar o dia. Silêncio reinou por um instante, e então ele acrescentou em uma voz sussurrando. Uma mão humana me jogou em desespero, e uma mão humana me salvou, quão severo, e como o homem piedoso é! Como você ousou, irmão, deixar o convento em uma noite tão terrível, quando mesmo os animais não se atrevem a dar um passo? Raquel perguntou. O jovem fechou os olhos como se quisesse conter as lágrimas nas profundezas de seu coração. Os animais vivem em suas cavernas, e os pássaros do céu em seus ninhos, disse ele, mas o filho do homem não tem um lugar para reclinar sua cabeça. Foi o que Jesus disse para se entregar, respondeu Raquel. O jovem continuou. Esta é a resposta para todo homem que deseja seguir o Espírito e a verdade nesta era de falsidade, hipocrisia e corrupção. Depois de meditar por um momento, Raquel disse. Mas há muitos quartos confortáveis no convento, e os cofres estão cheios de ouro e todo tipo de provisões. Os galpões do convento transbordam de bezerros e ovelhas, o que te levou a desistir. Um paraíso neste abominável. O jovem respirou fundo e disse. Eu deixei aquele lugar porque eu odiava. Um monge em um convento é como um soldado no campo de batalha, respondeu Raquel, que é ordenado a obedecer as ordens de seus superiores, independentemente de sua natureza. Eu sabia que um homem não poderia se tornar um monge até que ele se despojou de suas posses, pensamentos, desejos e tudo dentro dos domínios da mente. Mas um religioso superior não pede aos seus monos as coisas loucas. Como poderia o superior de Derkizaya pedir a alguém para oferecer sua vida à tempestade e para a neve? Na opinião do superior, disse ele, um homem não pode se tornar um monge se não for cego e ignorante, surdo e insensível. Saí do convento porque sou um homem sensível capaz de ver, sentir e ouvir. Miriam e Raquel olhou para ele como se tivessem acabado de descobrir um segredo escondido em seu rosto, depois de meditar por um segundo, a mãe disse. Um homem capaz de ver e ouvir sair em uma noite que cega os olhos e ensurdece os ouvidos. O jovem calmamente anunciou, eu fui expulso do convento. Expulso! Raquel exclamou, e Miriam repetiu. Em uníssono a palavra junto com sua mãe. Ele levantou o rosto, arrependendo-se de suas palavras, pois temia que o amor e a bondade que tinham mostrado se transformassem em ódio e desprezo, mas quando ele olhou para eles, ele observou que reflexos de misericórdia ainda emanava de seus olhos, e que seus corpos estremecevam de ansiedade em saber tudo. Ele continuou com uma voz sufocada. Sim, eu fui expulso do convento porque eu não era capaz de cavar minha cova com minhas próprias mãos, meu coração tinha se cansado de tanta mentira. Fui expulso do convento porque minha alma se recusou a se alegrar com o dom daqueles que se renderam à ignorância. Fui expulso porque não conseguia encontrar paz nos quartos confortáveis, erguidos com o dinheiro dos pobres. Meu estômago não tolerava pão amassado com as lágrimas dos órfãos. Meus lábios não conseguiam pronunciar as orações que eram mais superiores às pessoas simples e honestas em troca de ouro ou comida. Fui expulso do convento como um leproso fedorento por tentar lembrar os monjas das regras que os levaram à sua condição atual. Silêncio ganhou a sala como Miriam e Raquel repensou as palavras com os olhos fixos no jovem. Seus pais moram? Perguntaram. E ele respondeu. Não tenho pai, mãe ou lugar para me abrigar. Raquel respirou fundo e Miriam virou o rosto para a parede para esconder suas lágrimas amorosas e piedosas. Assim como uma florzinha murdinha vira a vida graças às gotas de vassor que o amanhecer derrama em suas pétalas sedentas, revivendo assim o coração de saudade do jovem graças ao afeto e bondade de seus benfeitores. Ele olhou para eles como um soldado olha para aqueles que vem resgatá-lo das garas do inimigo, e continuou. Perdi meus pais antes de fazer sete anos. O padre da aldeia me levou para Derkizaya e me deixou sob os cuidados dos monjas, que estavam felizes em me ter entre eles e me ordenou para cuidar do gado e o rebanho e levá-los a pastar todos os dias. Quando eu tinha quinze anos, estava vestido com este manto preto e levei ao altar, onde o superior se dirigiu a mim com estas palavras, Dure em nome de Deus e de todos os santos e prometa levar uma vida virtuosa de pobreza e obediência. Repeti as palavras até entender o significado deles e saber o que significavam com pobreza, virtude e obediência. Meu nome é Kalil, e a partir desse momento os monjas me chamavam de Irmão Bobarak, embora nunca me tratassem como um irmão. Eles comeram os pratos mais requintados e bebeu o vinho mais delicioso, enquanto eu me alimentei com vegetais secos e água, misturado com lágrimas. Eles descansavam em queimas fofas enquanto eu dormia em uma prancha em um quarto frio e escuro ao lado do celeiro. Muitas vezes me perguntava, quando serei um monge e compartilharei a prosperidade daqueles sortudos? Quando meu coração vai parar de desejar os pratos que eles provam e o vinho que eles bebem? Quando vou parar de tremer de medo diante do meu superior? Mas todas as minhas esperanças eram em vão, pois eles me mantiveram na mesma situação, e além de cuidar do gado, fui forçado a carregar pedras pesadas nos meus ombros e cavar fossas e cercas. Eu estava de pé graças às poucas mordidas de pão recebidas em pagamento pelo meu trabalho. Eu não sabia para onde ir, e os sacerdotes do convento me induziram a abominar tudo o que eles fizeram. Eles envenenaram minha mente até que comecei a pensar que o mundo inteiro era um oceano de sofrimento e miséria, e que o convento era o único porto de salvação. Mas quando descobri a origem da comida e do ouro, fiquei feliz por não compartilhá-los. Calil se recompus e olhou em volta, como se algo bonito tivesse sido revelado aos seus olhos naquela cabana miserável. Raquel e Miriam permaneceram em silêncio e, em seguida, o jovem continuou, Deus, que arrancou meu pai de mim e me exilou no convento como um órfão, não queria que eu desperdiçasse minha vida caminhando cegamente através de uma floresta perigosa, nenhum ele queria que eu fosse um escravo miserável para o resto da minha vida. Deus abriu meus olhos e ouvidos e me revelou a luz divina e me fez ouvir a verdade quando a verdade falou. Raquel pensou em voz alta. Há alguma luz, além da do sol, que brilhe nas pessoas? Os seres humanos são capazes de entender a verdade. A verdadeira luz é aquela que emana do homem, respondeu Calil, e que revela à alma os segredos do coração, tornando-o feliz e contente com a vida. A verdade é como as estrelas, ela surge apenas da escuridão da noite. A verdade é como todas as coisas bonitas deste mundo, não revela seus desejos, exceto para aqueles que sentem diante de qualquer outra pessoa a influência da falsidade. A verdade é uma senhora generosa que nos ensina a nos conformar com nossas vidas diárias e compartilhar a mesma felicidade com nossos semelhantes seres humanos. Calil respondeu. ensinamentos que tornam o homem miserável, e falso é a bondade que o leva ao sofrimento e à desesperança, pois é o destino do homem ser feliz nesta terra e encontrar o caminho para a felicidade e pregar sua verdade onde quer que ele vá. Aquele que não encontrar o reino dos céus nesta vida nunca o encontrará na vida futura. Não somos exilados nesta terra, mas criaturas inocentes de Deus, prontas para aprender a adorar o Espírito Eterno e Sagrado, e descobrir na beleza da vida os segredos escondidos em nós mesmos. Esta é a verdade que aprendi com os ensinamentos do Nazareno. Esta é a luz que emergiu nas profundezas do meu ser e iluminou os cantos escuros do convento que assustou minha vida. Este é o segredo escondido que os maravilhosos campos e vales me revelaram quando eu estava com fome, sozinho e gemendo à sombra das árvores. Esta é a religião que o convento deve divulgar, como Deus quiser, como Jesus ensinou. Um dia, com minha alma segura das belezas celestiais da verdade, me apresentei bravamente aos mônus já reunidos no jardim, e critiquei seu comportamento equivocado dizendo-lhes, Por que você passa seus dias? Neste lugar e se alegrar na condição dos pobres, saboreando o pão que amassavam com o suor de seus corpos e as lágrimas de seus corações. Por que você vive na sombra do parasitismo e se separou daqueles que precisam de instrução? Por que privar na ação de sua ajuda? Jesus mandou vocês para serem cordeiros entre os lobos, o que fez de vocês lobos entre os cordeiros? Você foge da humanidade e do Deus que te criou. Se você é realmente melhor do que aqueles que trilham o caminho da vida, você deve se aproximar deles e melhorar suas vidas, mas se você acha que eles são melhores do que você, você deve estar ansioso para aprender com eles. Por que você faz votos de pobreza e depois esquece o que prometeu e vive no luxo? Por que jura obedecer a Deus e depois se rebelar contra tudo o que significa religião? Por que você adota a virtude como seu mandamento quando seus corações estão cheios de pecado? Você finge martirizar seus corpos quando na verdade você mata suas almas. Você promete abjurar coisas terrenas, mas seus corações exalam ganância. Você faz seus companheiros acreditarem em você porque eles te consideram seus professores religiosos, na verdade, você é como o gado que esquece de aprender pastando nos prados verdes e bonitos. Vamos restaurar aos necessitados das vastas terras do convento e vamos devolver a eles a prata e o ouro que roubamos deles. Vamos abandonar nossa reclusão e servir aos fracos que nos consideram força e purificar a nação que habitamos. Vamos ensinar esta nação miserável a sorrir e desfrutar dos privilégios celestiais, liberdade e glória da vida. As lágrimas de nossos semelhantes são mais bonitas e mais próximas de Deus do que a paz e tranquilidade a que você se acostumou neste lugar. A compaixão que move os corações de nossos vizinhos é mais suprema do que a virtude escondida nos cantos mais remotos do convento. Uma palavra compassiva para o criminoso fraco ou prostituta é mais nobre do que as orações fúteis e intermináveis que você automaticamente repete todos os dias no templo. Neste ponto da história, Calil suspirou profundamente. Então ele levantou os olhos para Raquel e Miriam e disse Como eu disse todas essas coisas aos monjas, eles me ouviram com perplexidade, como se não pudessem convencer a si mesmos que um jovem se atreveria a proferir palavras tão ousadas. Quando terminei, um dos monjas se apresentou e disse com raiva, Como ousa falar assim em nossa presença? E outro riu e acrescentou, Você aprendeu isso com as vacas e porcos que você gosta nos campos? E um terceiro veio e me ameaçou dizendo, Você será punido, herege. Então eles se dispersaram como se fugindo de um leproso. Alguns reclamaram com o superior, que me mandou ligar ao anoitecer. Os monjas se alegraram antes do meu sofrimento, e o júbilo encheu seus rostos quando me ordenaram que fosse açoitado e preso por quarenta dias e quarenta noites. Fui levado para uma cela escura onde passei meus dias deitado em uma caverna que não me permitia ver a luz. Eu não conseguia perceber o fim da noite desde o início do dia, e eu não podia perceber nada, exceto os insetos rastejando sob meus pés. Nada que eu pudesse ouvir, exceto o som dos passos, quando eles me trouxeram, depois de longos intervalos, um pedaço de pão e um pouco de água misturada com vinagre. Quando saí da prisão, estava fraco e doente, e os monjas acreditavam que tinham me curado do pensamento, e que tinham matado o desejo da minha alma. Eles achavam que a fome e a sede tinham sufocado a bondade que Deus colocou no meu coração. Durante meus quarenta dias de solidão eu me esforcei para encontrar um método que ajudasse os monjas a ver a luz e ouvir a verdadeira melodia da vida, mas todas as minhas reflexões foram em vão, pelo véu espesso que os séculos tinham tecida em seus olhos não poderia ser rasgado em tão pouco tempo, é a argamassa com que a ignorância tinha ensurdecido suas orelhas era muito sólido e não poderia ser quebrado pela esfregação de dedos macios. Ela ficou em silêncio por um momento, e então Miriam olhou para sua mãe como se pedindo sua permissão para falar. Então ele disse, Você deve ter falado novamente com os monjas uma vez que eles escolheram uma noite tão terrível para Banilo do convento. Eles deveriam aprender a ser gentis até com seus inimigos. Esta noite, respondeu Calil, como a tempestade estrondosa e os elementos corajosos lutaram no céu, abandonei os monjas reunidos pelo fogo, contando histórias e histórias bem-humoradas. Vendo-me sozinho, eles começaram a se divertir às minhas costas. Li os evangelhos e meditei sobre as belas palavras de Jesus que me fizeram esquecer momentaneamente a ira da natureza e os elementos beligerantes do céu, quando se aproximaram de mim com a intenção de fazer papel de bobo. Ignorei-os tentando ocupar minha mente e olhar pela janela, mas ficaram enfurecidos, pelo meu silêncio silenciado. O riso de seus corações e os sarcasmos de seus lábios. Um deles disse, O que você lê, grande reformador? Em resposta a esta pergunta, abri o livro e li em voz alta a seguinte peça, mas vendo que muitos fariseus e sadudos estavam vindo para o seu batismo, ele lhes disse, Oraça de Víboras, quem o aconselhou a fugir da ira que viria? Trazer, portanto, ofertas e arrependimentos, e não pense em dizer a si mesmos Abraão é nosso pai, pois eu lhe digo que Deus pode fazer com que os filhos de Abraão nasçam dessas pedras. Além disso, o machado está preso nas raízes das árvores, e cada árvore que não produz bons frutos é derrubada e jogada no fogo. Lendo para eles as frases de João Batista, os monjas ficaram em silêncio como se uma mão invisível estrangulassem seus espíritos, mas eles se vestiram com falsa coragem e começaram a rir. Um deles disse, Já lemos essas frases muitas vezes, e não precisamos de um pastor para nos lembrar delas. Então eu protestei, se você tivesse lido essas frases e entendido seu significado, os pobres aldiões não teriam morrido de fome e frio. Ao dizer isso, um dos monjas me deu um tapa como se eu tivesse falado peste dos sacerdotes, outro me chutou e um terceiro arrebatou o livro de mim, e um quarto chamou o superior que correu às pressas, tremendo de raiva. Ele gritou, Pegue este rebelde e expulsá-lo de este local sagrado, e deixar a fúria da tempestade ensiná-lo obediência. Jogue-o ao ar livre e deixe a natureza ser um instrumento da vontade divina, e então purificar suas mãos dos germes venenosos da heresia que infectam suas roupas. E se ele voltar clamando por perdão, não a abra para ele. as portas, em seguida, a víbora. Que era um prisioneiro nunca se torna uma pomba, nem o arbusto inflama-se ele é plantado em um vinhedo. A ordem foi rigorosamente cumprida, fui arrastado para fora do convento para o riso dos monjas. Antes de fecharem a porta atrás de mim, ouvi um deles dizer, ontem você era o rei das vacas e porcos, e hoje você está destronado, ó grande reformador, ir agora e tornar-se rei dos lobos e ensiná-los a viver em seus cubilis. Calil suspirou profundamente, então virou seu rosto para as chamas do fogo. Com uma voz doce e agradável, e com um semblante pálido, ele disse. Foi assim que fui banido do convento, e foi assim que os monjas me deixaram livre nas garas da morte. Eu lutei cegamente durante a noite negra, o vento forte rasgou meu hábito e a neve acumulada aprisionou meus pés, e continuou a me empurrar até que eu finalmente caiu, gritando em desespero. Pensei que ninguém me ouviria, exceto a morte, mas um pai sábio e piedoso ouviu o meu chamado. Esse poder não queria o que ele morreu sem antes saber o que resta dos segredos da vida. Esse poder foi o que te enviou para salvar minha vida das profundezas do abismo e do nada. Raquel e Meriam sentiram como se seus espíritos entendissem o mistério da alma do jovem, compartilhassem seus sentimentos e a entendissem. Incapaz de se conter mais, Raquel se inclinou e carinhosamente tocou sua mão enquanto as lágrimas rolavam pelo rosto, falavam com ele. Aquele que foi escolhido pelos céus como o defensor da verdade não perecerá nas mãos das tempestades e da neve dos próprios céus. Tempestades e neve podem matar flores, mas não sementes, porque a neve as protege da geada assassina, acrescentou Meriam. O rosto de Calil se iluminou quando ouviu aquelas palavras de encorajamento. Se você não me considera um rebelde e um herege como os monjas me consideravam, disse ele então, a perseguição a que foi submetido no convento é o símbolo de uma nação oprimida que ainda não conseguiu alcançar a maturidade, e esta noite, quando eu estava à beira da morte é como a revolução que precisa justiça. do coração de uma mulher sensível surge a felicidade da humanidade e da bondade de seu nobre espírito a afeição que deve reinar entre os homens. Ele fechou os olhos e deitou-se no travesseiro, as duas mulheres não perturbá-lo com sua conversa, como eles sabiam que a longa exposição aos elementos tinha esgotado ele. Kalil dormiu como uma criança perdida que finalmente encontra proteção nos braços de sua mãe. Raquel e sua filha lentamente foram para suas quemas e sentaram-se lá para observá-lo, como se tivessem encontrado naquele rosto atormentado um imã que atrairia seus corações. Seus olhos possuem uma força curiosa que fala silenciosamente e estimula os desejos da alma, sussurrou a mãe. Suas mãos são, mãe, como Cristo no templo, disse Meriam. Em seu rosto a ternura da mulher e a audácia do homem se fundem, respondeu a mãe. E nas asas do sonho as mulheres se mudaram para o mundo da fantasia, e o fogo foi extinto até que não era nada mais do que cinzas, enquanto a luz da lâmpada de óleo desapareceu até desaparecer. Fora da tempestade rugiu e os céus escuros vomitaram montes de neve que o vento se espalhou por toda parte. Quarta cinco 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 dias se passaram e do céu ainda desceu a neve enterrando montanhas e prados em placáveis. Calil tentou três vezes dizer adeus e continuar sua jornada para a planície, mas Raquel parou em cada momento dizendo a ele não ofereça sua vida aos elementos cegos irmão fique aqui pois o pão que chega a dois também alimenta três e o fogo que queimou antes de sua chegada continuará queimando após sua partida somos pobres irmão mas como o resto dos homens vivemos nossas vidas de frente para o sol e o sol humanidade e Deus nos dá pão diário e Maria implorou-lhe com olhares tocantes e suspiros profundos porque desde que o jovem tinha entrado na cabana ela sentiu em sua alma a presença de um poder divino que encheu seu coração de luz e que despertou sentimentos renovados no santuário de seu espírito pela primeira vez ele experimentou o sentimento que transformou seu coração em uma rosa imaculada que bebe o anvalho da manhã e exala sua fragrância no vasto firmamento não há afeto mais puro e pacífico pelo espírito do que aquele que está escondido no coração de uma donzela que de repente acorda com o espírito transbordante da melodia celestial que transforma seus dias em sonhos poéticos e enche suas noites com profecias não há segredo mais bonito e poderoso no mistério da vida do que aquele vínculo que transforma o espírito silencioso de uma virgem na vigília perpétua que nos faz esquecer o passado porque inflama em nossos corações uma confiança prodigiosa e ao mesmo tempo avassalador no futuro imediato é a simplicidade que distingue as mulheres libanesas das mulheres em qualquer outra nação as características de sua formação limitam o progresso de sua educação e dificultam seu futuro é por essa razão no entanto que ele é muitas vezes surpreendido explorando as inclinações e mistérios de seu coração a jovem o líbano é como uma fonte que surge do centro da terra e continua seu curso entre depressões sinuosas mas não encontrando saída para o mar é transformado em um lago de águas calmas em cuja superfície crescente as estrelas brilhantes são refletidas calil percebeu as vibrações do coração de miriam ligando sua alma permaneceu e ele sabia que a tocha divina que havia iluminado seu coração também tinha pastado dela ele estava cheio de júbilo pela primeira vez como um fluxo sedento se alegra na chuva mas ele imediatamente censurou sua própria pressa pensando que essa compreensão espiritual iria desaparecer como um nuvem quando ele deixou a aldeia muitas vezes dizia que mistério é esse que governa uma parte tão importante de nossas vidas que lei é essa que nos joga em um caminho pedregoso e nos impede apenas antes de vermos alegremente o rosto do sol que poder é esse que sorrir e glorioso eleva nossa espíritos para o topo das montanhas embora então acordamos gemendo e dolorido nas profundezas do vale que vida é essa que nos cerca hoje como amante e amanhã como inimigo não fui perseguido ontem não sobrevive a fome sede sofrimento e negligência pelo bem da verdade que os céus revelaram ao meu coração eu não disse aos mornos já que a felicidade proporcionada pelo conhecimento da verdade é a vontade e o propósito de Deus então por que esse medo e por que fecho meus olhos para a luz que emana da daquela mulher eu sou um descastado e ela é pobre mas é que só o pão vive o homem não estamos entre escassez e abundância como árvores entre o inverno e o verão o que Raquel diria se soubesse que meu coração e o coração de sua filha se entendem silenciosamente e se aproximariam do círculo da luz suprema o que ele diria se descobrisse que o jovem que salvou a dos para adorar sua filha o que diriam os simples audiões se soubessem que um jovem descartado em um convento veio a sua aldeia por necessidade e deseja viver ao lado de uma bela donzela você me ouviria se eu dissesse que aquele que deixa o convento para viver com eles é como o pássaro que perfura as paredes sórdidas de sua gaiola e foge para a luz da liberdade o que Xaikabes diria se ouvesse minha história e o que os padres da aldeia diriam se soubessem a causa do meu banimento foi assim que Calil falou consigo mesmo sentado ao fogo e contemplando as chamas um símbolo de seu amor e Miriam de tempos em tempos olhava para ele de fora lendo o rio de seus pensamentos e sentindo a intensidade de seu amor mesmo quando nenhuma palavra era dita uma noite enquanto Calil estava na pequena janela de frente para o vale onde árvores e rochas pareciam estar cobertas com mortalhas brancas Miriam se aproximou e parou ao seu lado olhando para o céu quando seus olhos se encontraram o jovem suspirou profundamente e fechou os olhos como se sua alma estava navegando no firmamento vasto em busca de uma palavra ele descobriu que havia muitas palavras pois o silêncio falava por elas Miriam decidiu falar para onde você vai quando a neve derreter em córregos e as trilhas secarem ele abriu os olhos fixando-os além da linha do horizonte e explicou continuarei no caminho para onde o destino e minha devoção à verdade me levam Miriam seu piró infelizmente porque não fica aqui e mora conosco ele disse você é forçado a ir para outro lugar ele foi levado por essas palavras gentis eternas mas ele reagiu os audiões não aceitariam um monge exilado como eu e não me permitiriam respirar o ar que respiram porque pensariam que cada inimigo do convento é um infiel amaldiçoado por Deus e pelos santos Miriam permaneceu em silêncio para a verdade que a atormentava impediu a de continuar a falar então Calil se virou e explicou aqueles em autoridade Miriam ensinar esses audiões a odiar qualquer um que tenha pensamentos próprios eles são instruídos a permanecer longe daqueles cujas mentes voam livremente Deus não deseja ser louvado pelo imitador ignorante dos outros se eu permanecesse nesta aldeia e pedisse aos seus habitantes que elogiassem quem quisessem diriam de mim que sou um infiel que não conhece a autoridade com que Deus investiu o padre se eu lhes pedisse para ouvir a voz de seus corações e se comportar de acordo com os comandos de suas almas eles diriam que eu sou um mal cujo único propósito é afastá-los do clero que Deus colocou entre o céu e a terra Calil fixou os olhos em Meriam e com uma voz semelhante ao som de cordas prateadas disse ele mas Meriam há nesta aldeia um poder mágico que me capturou e tomou conta da minha alma um poder divino que me fez esquecer as tristezas nesta aldeia eu vi o rosto da morte cara a cara e neste lugar minha alma abraçou o Espírito de Deus há nesta aldeia uma linda flor nascida do solo árido sua beleza atrai meu coração e sua fragrância preenche meus domínios dever abandonar esta flor inestimável e sair para pregar as ideias que provocaram minha expulsão do convento ou devo ficar ao lado dessa flor e cavar uma cova e enterrar meus pensamentos e crenças entre os espinhos ao redor o que devo fazer Miriam ouvindo estas palavras Miriam estremeceu como o lírio na brisa brincalhão do amanhecer seu coração se iluminou através de seus olhos quando ele disse em uma voz mil tre nós dois estamos nas mãos de uma força misteriosa e implacável que o dele seja cumprido naquele momento os dois corações se unirão e logo depois seus espíritos derreterão em uma tocha acessa que iluminou suas vidas v desde o início da criação e até os dias atuais certos clãs de riqueza herdada em complicidade com o clero foram erguidos como administradores do povo é uma ferida antiga e profunda no coração da sociedade que não será capaz de curar enquanto a ignorância existir aquele que adquire sua riqueza por herança constrói sua mansão com o dinheiro em declínio dos pobres o clérigo ergue seu templo sobre as tumbas e ossos dos paroquianos devotos o príncipe entrega os braços do fazendeiro enquanto o padre esvazia seus bolsos o governante contempla os filhos dos campos com uma carranca e o bispo conforta-os com um sorriso e entre o tigre carrancudo e o lobo sorridente o rebanho perece o governante é o mestre das leis e o padre como ministro de Deus e entre eles os corpos são despedaçados e as almas desaparecem no nada no Líbano aquela montanha rica em luz e pouco conhecimento o nobre e o padre uniram forças para explorar o fazendeiro que trabalhava na terra e colheu o cereal para se proteger da espada do governante e da punição do padre o rico libanês ficou orgulhoso ao lado de seu palácio e chamou a multidão para dizer o sultão me nomeou seu senhor e o padre diante do altar diz Deus me escolheu como guia de suas almas mas os libaneses permanecem em silêncio para o pessoas mortas não falam Shaikabez era o amigo dos sacerdotes pois eles eram seus aliados em suprimilu sabedoria do povo e reviver o espírito de obediência cega entre os agricultores naquela noite quando Calil e Meriam estavam se aproximando do trono do amor enquanto Raquel olhava para eles com um olhar afetuoso o padre Elias informou ao Shaikabez que o superior do convento havia expulsado um jovem rebelde que havia encontrado refúgio na casa de Raquel a viúva de Saman Reime e insatisfeito com as poucas informações que ele havia fornecido ao Shaik ele comentou o demônio que expulsamos do convento não será capaz de se tornar um anjo nesta aldeia assim como a árvore derrubada e jogada no fogo não dá frutos enquanto queima se quisermos banir animais e indesejáveis da aldeia devemos expulsá-lo como os monos já fizeram tem certeza que o jovem exerce uma influência desastrosa sobre nosso povo não seria mais conveniente retê-lo e fazê-lo trabalhar nos vinhedos o Shaik perguntou precisamos de homens fortes o rosto do padre revelou seu descontentamento como ele acariciou a barba com os dedos ele disse astutamente se ele estivesse apto para o trabalho ele não teria sido expulso do convento um estudante que trabalha no convento e que ontem à noite foi meu convidado por acaso me informou que este jovem havia violado as ordens do superior pregando ideias perigosas entre os monjas ele citou ó como dizendo devolva os campos para os pobres e vinhedos e as riquezas do convento e espalha-los para os quatro ventos e ajudar aqueles que não têm instrução se você fizer isso você vai lisonjear o pai que está no céu ouvindo estas palavras Shaikabes levantou-se violentamente e como um tigre perseguindo sua vítima ele foi até a porta e chamou os servos ordenando que eles viessem imediatamente três homens aparecerão a quem o Shaik ordenou na casa na casa de Raquel a viúva de Saman Reime há um jovem que usa o hábito de um monge pegue e traga aqui se a mulher resistir levá-la pelos cabelos jogá-la na neve e trazê-la aqui junto com o jovem para quem ajuda o próprio mal é o próprio mal os homens se curvaram respeitosamente e correu para a casa de Raquel enquanto o Shaik e o padre discutiam o tipo de punição que imporiam a Calil e Raquel Serra o dia tinha fugido e a noite é falada coberta com sambras as cabanas miseráveis submersas na espessura da neve finalmente as estrelas povoaram o céu como a esperança na eternidade futura povoa nossa existência depois de experimentar a agonia da morte as portas e janelas estavam fechadas mas dentro das lâmpadas estavam acessas os fazendeiros estavam perto do fogo que aqueceu seus corpos Raquel Miriam e Calil estavam sentados na mesa de madeira rústica comendo seu jantar quando uma batida na porta foi ouvido e três homens entraram Raquel e Miriam estavam assustadas mas Calil estava ele permaneceu calmo como se a chegada dos homens não surpreendê-lo um dos servos do Shaikh virou-se para Calil descansou as mãos sobre os ombros e perguntou foi você que foi expulso do convento sim sou eu o que você está procurando temos ordens para prendê-lo e levá-lo ao cheque a Bess e se você resistir nós vamos arrastá-lo o homem respondeu Raquel empalideceu e exclamou que crime ele cometeu e porque você quer amarrá-lo e jogá-lo na neve as duas mulheres gritaram com uma voz gemendo dizendo é um enquanto você tem três anos e é típico de covardes fazê-lo sofrer o homem ficou furioso e gritou há uma mulher nesta aldeia que se opunha às ordens do sheik então ele puxou uma corda e começou a amarrar as mãos de Kalil Kalil orgulhosamente levantou o rosto e um sorriso triste parecia ser desenhado em seus lábios quando ele disse sinto muito porque você é um instrumento cego e poderoso nas mãos de um homem que oprime os fracos com a força de seus braços vocês são escravos da ignorância ontem eu era como você mas amanhã você estará livre como eu sou agora há um abismo profundo entre nós que afoga minha voz de suplicar e esconde minha realidade de você isso impede que você saiba ou veja aqui você me tem amarre minhas mãos e faça o que quiser os três homens foram movidos por suas palavras e parecia que sua voz tinha despertado neles um novo espírito mas a voz do cheio cabeça ainda ecoava em seus ouvidos instando-os a completar sua missão amarraram suas mãos e silenciosamente o levaram para fora sentindo o peso de suas consciências Raquel e Merian os acompanharam até a casa do sheik enquanto as filhas de Jerusalém acompanhavam Cristo ao Calvário sétima a notícia importante ou não se espalha rapidamente entre os habitantes das pequenas aldeias pois estar longe da sociedade os faz comentar ansiosamente entre si sobre os acontecimentos de seus domínios limitados no inverno quando os campos descansam sob um manto de neve e a vida humana se rifúdia e se abriga pelo fogo os moradores sentem a necessidade urgente de aprender as últimas notícias para se manterem ocupados pouco depois que Calil foi preso a notícia se espalhou entre os moradores como uma epidemia eles deixaram suas cabanas como um exército vindo de todas as direções para ir em direção a casa do cheque abés quando Calil entrou na casa do cheque o lugar já estava cheio de homens mulheres e crianças ansiosos para dar uma olhada no infiel que havia sido expulso do convento eles também estavam ansiosos para ver Raquel e sua filha que o ajudaram a espalhar a praga diabólica da heresia no céu puro de sua aldeia o cheque foi colocado no assento principal e o pai Elias sentou-se ao seu lado enquanto a multidão observava o jovem algemado que bravamente estava diante de seus olhos Raquel e Miriam de pé atrás de Calil tremia de medo mas que dano pode temer causar ao coração de uma mulher que ele encontrou a verdade e seguiu seus passos que mal pode a apatia da multidão causar a alma de uma donzela que foi surpreendida pelo amor cheque abez olhou para o jovem e o questionou com uma voz estrondosa qual é o seu nome cara meu nome é Calil respondeu o jovem quem são seus pais e parentes e onde você nasceu o cheque perguntou Calil virou-se para os agricultores que olharam para ele cheio de ódio e disse os pobres e oprimidos são meu clã e parentes e eu nasci nesta vasta nação Shaikabes disse com uma pitada de escárnio aqueles que você reconheceu como seus parentes pedem que você seja punido e a nação que você proclamou como seu local de nascimento se opõe a ser parte de seu povo nações ignorantes punem seus melhores cidadãos e os entregam aos seus despotas e a nação governada por um tirano persegue aqueles que procuram libertar seu povo das garas da escravidão mas um bom filho pode abandonar a mãe se ela estiver doente o piedoso pode negar seu irmão miserável aqueles pobres homens que me prenderam e me trouxeram aqui hoje são os mesmos que se submeteram a você ontem e esta terra ilimitada que ignora minha existência é a mesma que não engole ou engole os avidos despotas o sheik soltou uma risada penetrante como se quisesse despejar o jovem e impedi-lo de influenciar a multidão ele virou-se para Kalil e disse tentando impressionar ah não acha que seremos mais tolerantes do que os monjas que o expulsaram do convento acha que teremos pena de um agitador perigoso é verdade que eu cuidei do gado mas estou feliz por não ser açougueiro eu levei meus rebanhos para as ricas pradarias e nunca pastei em terras secas eu os levei para beber das molas mais cristalinas e nunca para os pântanos fedorentos ao anoitecer eles voltaram em segurança para os estábulos e nunca os deixaram nos vales para serem vítimas de lobos é assim que eu tenho tratado os animais e se você tivesse seguido meu exemplo e tratado os seres humanos enquanto eu tratava meus rebanhos essas pessoas pobres não viveriam em humildes cabanas ou sofreriam os tormentos da pobreza enquanto você vive como Nero nesta mansão deslumbrante a testa do sheik brilhava com contas de suor e seu aborrecimento se transformou em raiva mas ele se esforçou para permanecer calmo fingindo não prestar atenção às palavras de Kalil e apontando para ele ele exclamou você é um herege e não vamos ouvir suas palavras ridículas nós ordenamos que você seja julgado como um criminoso e aqui está você na presença do mestre desta aldeia investido como o representante de sua excelência Emir Amin Shehra você está diante do padre Elias ministro da santa igreja cujos ensinamentos se opõem agora defenda-se ou ajoelhe-se diante dessas pessoas e nós vamos perdoá-lo e nomeá-lo como um pecuarista assim como quando você estava no convento um criminoso não pode ser julgado por outro criminoso respondeu Kalil calmamente assim como o ateu não pode se defender contra pecadores calil olhou para a multidão e disse irmãos o homem a quem vocês chamam de senhor de seus campos e a quem vocês se submeterão por um longo tempo me trouxe para julgar este edifício construído sobre os túmulos de seus antepassados e aquele que se tornou pastor de sua igreja com sua fé veio me julgar e ajudá-lo a me humilhar e aumentar meus sofrimentos você se apressou a vir a este lugar de onde quer que fosse para me ver sofrer e gritar por misericórdia vocês deixaram suas casas para ver seu filho e seu irmão algemados você veio ver a represa estremecendo as garas de uma besta feroz você veio aqui esta noite para se alegrar com o infiel que está diante dos juízes eu sou criminoso e herege expulso do convento a tempestade me trouxe para sua aldeia ouça minha defesa e não seja piedoso mas apenas pois a piedade é concedida ao criminoso enquanto a justiça é a recompensa dos inocentes eu seleciono vocês agora para serem meus juízes mas a vontade do povo é a vontade de deus reviver seus corações e ouvir com atenção e em seguida processar me de acordo com o que o consciência disseram lhe que sou um infiel mas não foram informados de que crime ou pecado eu sou culpado você me viu algemado como um ladrão mas você não sabe nada das calunias a que fui submetido mas as punições surgem estrondosas meu crime caros compatriotas é ter entendido o seu miséria pois eu senti em minha própria carne o peso das correntes que oprimem você meu pecado é a tristeza sincera por suas mulheres é compaixão por seus filhos que bebem dos seios a vida misturada com a sombra da morte eu sou um de vocês e meus ancestrais habitaram esses vales e morreu sob o mesmo jugo que agora aprisiona suas cabeças eu acredito em Deus que ouve o choro de almas sofridas e eu acredito nas escrituras que nos unem no céu acredito nos ensinamentos que nos tornam semelhantes e que nos libertam na terra onde o senhor caminha com cautela enquanto enquanto cuidava das vacas do convento e contemplava a condição de sofrimento que você sofre ouvi o grito desesperado que vinha de suas humildes habitações o grito de almas oprimidas o grito de corações ultrajados aprisionados em seus corpos como escravos do senhor desses campos quando olhei estava no convento e você nos campos e vi você como um bando perseguindo o lobo fugindo para seu cubio e quando parei no meio da estrada para ajudar as ovelhas gritei por ajuda mas o lobo me atacou com suas presas afiadas sobrevive a prisão fome e sede por causa da verdade que só machuca o corpo eu sofri o indescritível porque transformei seus suspiros reclamando em uma voz enérgica que tremia com seu eco nas paredes do convento nunca senti medo ou cansaço porque seu choro triste injetou força renovada no meu coração todos os dias rejuvenescendo ó você pode se perguntar quem entre nós já pediu ajuda e quem se atreve a arrancar seus lábios mas digo-lhe que suas almas gemem todos os dias e todas as noites embora você não possa ouvi-las para aqueles que agonizam não podem ouvir as batidas chorosas de seus corações que no entanto são ouvidas por aqueles ao seu lado o pássaro mutilado apesar de seus esforços dança dolorosamente sem saber o porquê mas as testemunhas dessa dança sabem sua origem a que horas do dia você não suspira dolorosamente é de manhã quando o mestre da vida rasgando o véu que cobre seus olhos chama você para levá-lo aos campos como escravos é talvez ao meio dia quando você quer sentar na sombra das árvores para se proteger do sol escaldante ou é o anoitecer quando você volta com fome para suas casas ansiando por um prato saudável de comida em vez de uma mordida magra e água impura ou à noite quando a fadiga te joga em suas queimas agredidas e assim que o cansaço fecha suas pálpebras você se senta acordado temendo que a voz do sheik resmungará em seus ouvidos em que temporada do ano você não se arrepende de sua sorte é na primavera quando a natureza se veste requintadamente e você sai para encontrá-lo em vestidos esfarrapados ou é no verão quando você pega o trigo e o milho e enche com eles os celeiros de seu senhor para receberem recompensa apenas feno e palha é no outono quando você pega as frutas e leva as uvas para a vinícola e recebe em troca um pote de vinagre e um saco de marlos ou no inverno quando confinado as suas cabanas enterradas sob a neve você se senta perto do fogo e você treme quando os céus enfurecidos te obrigam além do limite de suas mentes fracas esta é a vida dos pobres este é o grito perpétuo que ouço isso é o que impulsiona meu espírito para se rebelar contra os opressores e desprezar sua conduta quando pedi aos monjas para terem pena de você eles pensaram que eu era ateu e responderam com a expulsão hoje eu vim aqui para compartilhar com você esta vida de miséria e para misturar minhas lágrimas com a sua aqui estou eu nas garas do seu pior inimigo notou que esta terra que trabalha como escravos foi tirada de você seus pais quando as leis foram escritas na borda da espada os monjas enganaram seus ancestrais e os despojaram de campos e vinhedos quando leis religiosas foram escritas nos lábios de os sacerdotes que o homem ou mulher não está sob as ordens do senhor dos campos que os instiga a cumprir a vontade dos sacerdotes Deus Deus disse você deve comer seu pão com o suor de suas testas mas chai cabez come o pão assado com os anos de suas vidas e bebe o vinho que segura suas lágrimas Deus escolheu este homem entre vocês enquanto ele estava no ventre de sua mãe ou são seus pecados que fizeram de você propriedade deles livre você tomou e livre você vai brindar não acumule ouro prata ou cobre então que desenhos permitem que os padres vendam suas orações em troca de ouro e prata no silêncio da noite você reza dizendo dê-nos o pão diário Deus lhe deu esta terra da qual você tira o pão de cada dia mas com que autoridade ele dotou os monjas para roubar esta terra e este pão de você você amaldiçoa Judas porque ele vendeu seu mestre por algumas moedas mas você abençoa aqueles que o vendem todos os dias Judas se arrependeu e desligou para sua ação maligna mas esses sacerdotes ficam orgulhosos vestindo belas armadilhas brilhantes de cruzes penduradas em seus seios você ensina seus filhos a amar Cristo e ao mesmo tempo instrui-os a obedecer aqueles que se opõem a sua ensinamentos e violar suas leis os apóstolos de Cristo foram apedrejados para revivê-lo no espírito santo mas os monjas e sacerdotes matam esse espírito em você para que possam viver às custas de sua condição miserável o que o convenceu a viver neste universo uma vida cheia de miséria e opressão o que te instiga a ajoelhar-se diante daquele terrível ídolo que foi erguido sobre os cadáveres de seus pais que tesouros reserva para sua posteridade suas almas estão à mercê dos sacerdotes e seus corpos presos nas garas dos governantes o que você pode apontar na vida e dizer isto é meu caros compatriotas conhecem o padre que tem medo ele é um traidor que usa as escrituras como ameaça para assumir do seu dinheiro um hipócrita que carrega uma cruz e a usa como espada para cortar suas veias um lobo disfarçado de cordeiro um glutão que adora mesas em vez de halters uma criatura faminta por riquezas capazes de seguir o dinar até as regiões mais remotas um ladrão que rouba do vilvas e órfãos é uma criatura estranha com bico de águia garas de tigre dentes de hiena e couro de víbora aproveitar o livro e rasgar suas roupas e rasgar sua barba e fazer dele como quiser em seguida colocar um dinar em sua mão e ele vai perdoá-lo sorrindo bata nele e cuspa nele e pise em seu pescoço em seguida convida-lo a sentar-se a bordo de seu barco ele esquecerá no local as queixas e cortará seus laços e encherá seu estômago com sua comida amaldiçoa-lo e torna-lo ridículo em seguida enviar-lhe um pote de vinho e uma cesta de frutas ele esquecerá seus pecados quando ele vê uma mulher ele se vira e diz afaste-se de mim ó filha da Babilônia e então diz para si mesmo em um sussurro o casamento é melhor do que a ganância quando ele vê os jovens homens e mulheres que acompanham a procissão do amor ele levanta os olhos para o céu e diz vaidade das vaidades tudo é vaidade e na solidão ele fala consigo mesmo dizendo que as leis e tradições que me privam da felicidade da vida sejam abolidas ele prega entre seu povo dizendo não julgue até que você seja julgado mas ele julga todos aqueles que abominam suas ações e os envia para o inferno antes que a morte os separe da vida quando ele fala ele levanta os olhos para o céu mas ao mesmo tempo seus pensamentos rastejam como viboras em seus bolsos ele se dirige aos seus amados filhos mas seu coração está vazio de amor paternal e seus lábios nunca sorriram para uma criança nem seus braços nunca seguraram um pequeno ele diz a você enquanto balança a cabeça vamos nos desprender das coisas terrenas pois a vida é efímera como nuvens mas se você olhar para ele com cuidado você vai notar que ele está fortemente agarrado à vida lamentando o passado fugaz condenando o presente rápido e esperando com medo pelo futuro ele pede que você seja caridoso quando ele transborda de riquezas se você garantir seu pedido ele vai abençoá-lo publicamente mas se você recusar ele vai condená-lo em segredo no templo ele pede-lhe para ajudar os necessitados enquanto os necessitados vagão em sua casa com fome mesmo que ele não possa vê-los ou ouvi-los ele vende suas orações e aquele que não as compra é um descrente banido do paraíso esta é a criatura que você teme este é o monge que suga seu sangue este é o padre que se persigna com a mão direita e te enforca com o sinistro este é o pastor que você concebe como seu servo mas ele permanece como seu mestre esta é a sombra que cerca suas almas desde o nascimento até a morte este é o homem que veio me julgar esta noite pois meu espírito se rebelou contra os inimigos de Jesus o Nazaré que nos amava e nos chamava de irmãos e que morreram por nós na cruz Kalil sentiu que os corações dos audiões tinham entendido sua voz ficou clara e ele assumiu a palavra dizendo irmãos vocês sabem bem que o Cheque Abess é o mestre desta aldeia reconhecida por Emir Shebab representante do sultão e governador da província mas eu lhe pergunto se algum de vocês viu o poder que reconheceu o sultão como o Deus da nação esse poder meus compatriotas não pode ser visto nem ouvido mas você pode perceber sua presença profunda em seus corações é esse poder que você louva e honra todos os dias dizendo nosso pai que está no céu sim seu pai que está no céu é aquele que nomeou reze ciprino cipês pois ele é todo poderoso mas você acha que seu pai que te ama e o guia através de seus profetas no caminho divino quer que você seja oprimido você acredita que Deus que trouxe a tona a chuva do céu e o trigo das sementes escondidas no centro da terra quer que o homem sofra para que outro homem possa se alegrar em sua bondade você acha que o espírito eterno que lhe revela o amor das esposas a tristeza das crianças e a misericórdia de nossos companheiros teria sido capaz de coroar um tirano que escraviza você toda a sua vida você acha que a lei eterna que embelezar a vida lhe enviaria um homem que lhe negaria essa felicidade e o levaria aos prelúdios sombrios da morte você acredita que a força física com a qual a natureza te doou transcende seus corpos para pertencer aos ricos você não pode acreditar nessas coisas pois se você fez você estaria negando a justiça de Deus que nos fez todos iguais e a luz da verdade que brilha sobre todos os habitantes da terra o que te fez lutar contra vocês mesmos coração contra alma e socorrer aqueles que o escravizaram se Deus te libertar nesta terra você faz justiça quando levanta os olhos para Deus todo poderoso chamando ó de pai e então vira seu rosto e afunda diante do homem que você chama de senhor vocês estão contentes filhos de Deus de serem escravos do homem Cristo não te chamou de irmãos no entanto Shaikabes chama você de servos Jesus não te criou livre no espírito e na verdade no entanto o Emir fez de você escravos da corrupção e da vergonha é que Cristo não glorifica você para que você poderia entrar no reino dos céus então porque você desce para o inferno é que ele não iluminou seus corações então porque esconde suas almas no escuro Deus colocou em seu corações uma tocha iluminada que brilha com beleza e sabedoria e que explora os segredos do noites e dias é um pecado extinguir essa tocha e enterrá-la sob as cinzas Deus doou os seus espíritos alados para voar através do firmamento vasto de amor e liberdade é doloroso que você mutile suas asas com suas próprias mãos e que seus espíritos sofrão rastejando como insetos na terra o cheque abés observava os audiões mudos consternados e tentava interrompê-lo mas caliu inspirado continuou Deus plantou em seus corações a semente da felicidade é um crime que você arranca essa semente e joga impedosamente nas rochas para que o vento os disperse e os pássaros as peguem Deus lhe deu filhos para serem criados e ensinados a verdade e encher seus corações com a coisa mais preciosa existente Ele quer que você lege a eles a alegria e bondade da vida porque eles são estrangeiros no lugar onde nasceram e entorpecidos criaturas diante da face do sol um pai que faz de seu filho um escravo é um pai que dá uma pedra ao filho quando ele pede pão você não viu como os pássaros do céu ensinam seus pequenos a voar porque então você ensina seus filhos a arrastar as correntes da escravidão você não viu como as flores dos vales depositam as sementes na terra ensolarada então porque confina seus filhos à escuridão o silêncio reinou por um instante e parecia que a mente de Calil estava sobrecarregada de dor mas desta vez com uma voz fraca e convincente ele continuou as as palavras que falo hoje são as mesmas que causaram minha expulsão do convento se o senhor de seus campos e o pastor de sua igreja me pegassem e me matassem esta noite eu morreria pacificamente e feliz por ter cumprido minha missão e ter revelado a verdade que os demônios consideram um crime agora cumpre a vontade de Deus Todo Poderoso havia na voz de Calil uma mensagem mágica que atraiu o interesse dos audiões a doçura de suas palavras moveu as mulheres que o consideravam um mensageiro da paz e seus olhos estavam cheios de lágrimas chá e cabeça e o padre Elias estremeceram de raiva ao final Calil deu alguns passos e se aproximou de Raquel e Miriam o silêncio tinha ganho da is e parecia que o espírito de Calil tinha conquistado o vasto recinto e libertado as almas da multidão do medo que Shaikavés e o padre Elias incutiram neles enquanto tremiam culpados e perplexos o Shaik levantou-se de repente e os audiões podiam ver a palidez de seu rosto dirigindo-se aos homens ao seu redor ele disse o que aconteceu com vocês cachorros seus corações foram envenenados seu sangue parou de circular e o enfraqueceu de tal forma que você não pode pular nesse criminoso e destruí-lo que feitiço ele lançou em você quando ele terminou de repreendê-los ele levantou a espada e fez o seu caminho para o jovem acorrentado mas um aldeão robusto parou o e segurando o firmemente pelas mãos disse empato sua espada senhor pois aquele que impunha a espada para matar será morto por ela o sheik visivelmente tremeu é a espada caiu de suas mãos dirigindo-se ao homem ele disse como ousam miseravelmente se opor ao seu senhor e benfeitor ao que o homem respondeu o servo fiel não ajuda seu senhor a cometer crimes este jovem não disse nada além da verdade outro homem se apresentou e afirmou este homem é inocente e merece honra e respeito e uma mulher disse em voz alta ele não amaldiçoou deus ou os santos porque o chama de herege e Raquel perguntou que crime cometeu você é rebelde você uma viúva miserável gritou o sheik você esqueceu o destino de seu marido que se rebelou há seis anos Raquel estremeceu de dor e raiva quando ouviu essas palavras impulsivas pois ela finalmente encontrou o assassino de seu marido ele sufocou as lágrimas e olhando para a multidão gritou aqui você tem o criminoso que você tentou encontrar por seis anos você ouve agora confessar sua culpa ele é o assassino que escondeu seu crime olhe para ele e leia seus pensamentos estudá-lo e observá-lo seu terror treme como a última folha de uma árvore no inverno Deus lhe mostrou que o senhor a quem você sempre temeu é um criminoso sangrento isso me fez uma viúva entre essas mulheres e minha filha uma órfã entre essas crianças as frases proferidas de Raquel penetraram o coração do sheik como um trovão e o rugido dos homens e a exaltação das mulheres caíram como pragas ardentes sobre ele o padre ajudou o sheik a se sentar então ele chamou os servos e ordenou lhes prender esta mulher que falsamente acusou seu senhor de matar seu marido prender este jovem em uma prisão escura e qualquer um que se oponha a ela é um criminoso e como este jovem ele será excomungado da santa igreja os servos imutáveis olhando para calil que ainda estava algemado raquel estava à direita e miriam à esquerda de calil como um par de asas prontas para voar através do vasto céu da liberdade com a barba tremendo de raiva o padre Elias disse você nega a deus por causa de um criminoso descrente e uma adultera sem vergonha e o mais velho dos servos respondeu lhe servimos chá e cabez por muito tempo em troca de comida e proteção mas nunca fomos seus escravos depois de dizer isso o servo tirou suas roupas e turbante jogou os aos pés da algema e então acrescentou nunca mais precisarei dessas roupas nem desejo que minha alma sofra na mesquinha morada de um criminoso e todos os criados fizeram o mesmo e se juntaram a multidão cujos rostos irradiavam alegria um símbolo de liberdade e verdade padre Elias viu que sua autoridade tinha finalmente enfraquecido e ele abandonou o recinto amaldiçoando a hora em que Calil apareceu na aldeia um homem forte correu às pressas para desamarrar as mãos de Calil olhou para o Sheik que tinha caído como um cadáver em seu assento e olhou para o Sheik que tinha desmoronado como um cadáver em seu assento e olhou para o Sheik dirigiu-se a ele nestes termos este jovem algemado que você trouxe aqui e julgou como um criminoso levantou nossos espíritos e iluminou nossos corações com o espírito da verdade e do conhecimento e esta pobre viúva que o padre Elias já chamou de falso acusador nos revelou o crime que cometeu há seis anos viemos aqui esta noite para sermos espectadores do julgamento de uma alma nobre e inocente agora o céu abriu nossos olhos e nos mostrou as atrocidades que você cometeu vamos abandoná-lo e ignorá-lo e vamos deixar o céu fazer sua vontade muitas vozes se levantaram na sala e um homem podia ser ouvido dizendo vamos deixar este lugar perfidio e voltar para nossas casas e outro assegurou sigamos este jovem até a morada de Raquel e ouçamos suas sabias palavras e imensa sabedoria enquanto um terceiro disse vamos procurar o conselho dele pois ele sabe das nossas necessidades e um quarto gritou se queremos fazer justiça vamos antes do Emir e acusar Abes do crime que ele cometeu e muitos exclamarão peça ao Emir para nomear Calil nosso mestre e senhor e deixe nos dizer ao bispo que o padre Elias era seu cúmplice enquanto as vozes subiam e caíam nos ouvidos do cheque como flechas afiadas Calil levantou a mão e tranquilizou os audiões dizendo-lhes irmãos não se aprecie ouvir e meditar peço lhe em nome do amor e amizade que nos une para não irmos diante do Emir pois você não encontrará justiça lembre-se que um animal feroz não morde seu igual nem você deve ir diante do bispo pois ele sabe bem que a casa rachada acaba desmoronando não pergunte para o Emir que me nomeia mestre desta aldeia pois o servo fiel não deseja servir o senhor implacável se eu sou merecedor de seu amor e amizade deixe-o viver entre vocês e compartilhar com você a felicidade e as tristezas desta vida vamos unir as mãos e trabalhar juntos no campo e em casa porque se não eu posso ser um de vocês seria um hipócrita que não vive de acordo com o que ele proclama e agora bem como o machado está preso nas raízes da árvore vamos abandonar Shaikabez diante da corte de sua consciência e antes a suprema corte de deus deus cujo sol brilha sobre inocentes e criminosos depois de dizer isso ele deixou o lugar e a multidão o seguiu como se uma força divina nele atraísse seus corações o Shaik foi deixado sozinho no meio de um silêncio avassalador como uma torre arruinada sofrendo acalma sua derrota quando a multidão chegou ao cemitério iluminado pela lua escondida entre as nuvens Calil deu-lhes um olhar de amor como um bom pastor cuidando de seu rebanho movido pela compaixão pelos audiões que simbolizavam uma nação oprimida ele sentiu o profeta que vê as nações do leste transitando por esses vales e arrastando almas vazias e corações tristes levantou ambas as mãos para o céu e disse das profundezas dessas abismos invocamos você ó liberdade ouça nossa voz da escuridão estendemos nossas mãos ó liberdade olhar dos picos nevado nós glorificamos você e acreditamos em você ó liberdade tenha misericórdia de nós diante de seu glorioso trono estamos com as roupas manchadas com o sangue de nossos ancestrais com nossas cabeças cobertas com a poeira das tumbas misturadas com seus restos mortais empunhando a espada que perfurou seus corações proferindo a canção de nossa derrota cujo eco ressoava dentro das paredes da prisão e repetindo as orações decorrentes das profundezas dos corações de nossos pais ouça-nos ó liberdade do nilo ao eufrates espalha o lamento das almas sofridas juntamente com o choro dos abismos e das extremidades do leste para as montanhas do líbano os povos estendem suas mãos trêmulas para você na presença da morte das margens dos mares até as extremidades do deserto olhos cheios de lágrimas olham para você venha ó liberdade e salve-nos nas cabanas miseráveis que estão imersas na sombra da pobreza e da opressão batemos nossos seios clamando por misericórdia observe-nos ó liberdade e tenha compaixão por nós das estradas e das casas agredidas os jovens reivindicam você em igrejas e mesquitas o livro esquecido se volta para você nos tribunais e palácios as leis desprezadas apelam para o seu julgamento tenha misericórdia de nós ó liberdade e nos salve em nossas ruas estreitas o comerciante vende seus dias para homenagear os ladrões exploradores do ocidente mas ninguém o aconselha nos campos inférteis os agricultores arar a terra plantam as sementes de seus corações e as regarão com suas lágrimas mas não coletam nada além de espinhos e ninguém lhes ensina o verdadeiro caminho através de nossas planícies aridas o beduíno vagueia descalço e com fome mas ninguém tem pena dele fale ó liberdade e nos ensine nossas ovelhas doentes pastam nos prados sem grama nossos bezerros ruimas raízes das árvores e nossos cavalos se alimentam dos pastos secos venha ó liberdade e nos ajude desde o início dos tempos vivemos na escuridão e somos levados como prisioneiros de uma cela para outra enquanto o tempo zumba de nossa condição quando chegará o dia quanto tempo vamos suportar o escárnio das iras muitas pedras que carregamos e muitas correntes aprisionarão nossos pescoços por quanto tempo vamos suportar esse ultraje humano a escravidão egípcia o exílio da babilônia a tirania da pérsia o despotismo dos romanos a ganância da Europa por tudo isso que sofremos para onde vamos agora e quando chegaremos aos limites sabláimos deste caminho pedregoso das garas do faraó as de Nabucodonosor as garas de ferro de Alexandre a espada de Herodes aos calcanhares de Nero as presas afiadas do diabo nas quais cairemos agora e quando a morte virá nos levar para que possamos finalmente descansar com a força de nossos braços erguemos as colunas do templo e em nossas costas carregamos a argamassa com a qual erguemos as grandes muralhas e as pirâmides inexpugnaveis por uma questão de glória por quanto tempo continuaremos erguendo palácios tão magníficos e vivendo em cabanas miseráveis quanto tempo continuaremos estocando os celeiros dos ricos enquanto nos contentamos com mordidas magras quanto tempo continuaremos a girar a lã e a seda de nossos mestres e senhores enquanto usamos nada além de trapos e remendos pela perversidade dos poderosos estamos divididos e a fim de permanecer no trono e estar em paz eles armaram os drusos contra os sunitas e empurraram os curdos contra os beduínos e encorajarão os maumés a lutar contra os cristãos quanto tempo eles devem continuar a se matar entre irmãos nos seios de suas mães quanto tempo a cruz ficará longe da lua crescente no reino de Deus mais liberdade ouça nos e fale por causa de uma criatura porque um grande fogo é aceso com uma única faísca oh liberdade basta que você desperte um único coração com o sussurro de suas asas pois de uma única nuvem surge o relâmpago que ilumina as profundezas dos vales e dos camos das montanhas Espalhe com seu poder essas nuvens negras e dissa como um trovão para destruir os impérios que foram construídos sobre os ossos e crânios de nossos ancestrais Ouça-nos, ó liberdade Tenha pena de nós, ó filha de Atenas Rescata-nos, ó irmã de Roma Aconselhe-nos, ó companheiro de Moisés Ajude-nos, ó amado de Murrama Ensine-nos, ó noiva de Jesus Fortalecer nossos corações para que possamos viver Ou fortificar nossos inimigos para que possamos perecer e viver em paz eternamente Enquanto Calil derramou seus sentimentos diante do céu, os audiões o observavam respeitosamente E seu amor surgiu em uníssono com a melodia do benfeitor até que eles sentiram que ele estava começando a fazer parte de seus corações Depois de uma breve pausa, Calil virou os olhos para a multidão e disse à esquerda A noite nos levou à mansão do Cheque Abés para que possamos descobrir a luz do dia Opressão tomou conta de nós no espaço frio para que nos entendemos e nos demos Vamos nos reunir como pintinhos sob as asas do Espírito Eterno Voltemos para nossas casas e durmos até que a luz do novo dia nos veja reunidos Dito isto, ele foi embora seguindo Raquel e Meriam para sua cabana miserável A multidão se dispersou e cada um foi para casa, meditando sobre o que tinham visto e ouvido aquela noite memorável Eles sentiram que a tocha iluminada de um novo espírito iluminou seus espíritos e os levou ao longo do caminho da verdade Uma hora depois, todas as luzes foram apagadas e o silêncio envolveu a aldeia Enquanto a letargia levou as almas dos agricultores ao mundo dos sonhos Mas Cheque Abés não conseguia dormir a noite toda, pois ele permaneceu observando os fantasmas do escuridão É a procissão dos espectros horríveis de seus crimes Oitava Dois meses se passaram e Calil ainda pregava e despejava seus sentimentos nos corações dos aldeões Lembrando-os de seus direitos usurpados e mostrando-lhes a ganância e a opressão que dominavam monjas e governantes Eles o ouviram atentamente, pois ele era uma fonte de alegria Suas palavras caíram em seus corações como gotas de chuva na terra sedenta Eles repetiram os dízars de Calil na solidão, juntos com suas orações diárias Padre Elias começou a persegui-los para recuperar sua amizade Ele tinha se tornado manso desde que os aldeões tinham descoberto que ele era um policial dos crimes do Sheik Mas os agricultores ignorou-o O Cheque Abés estava sofrendo um colapso nervoso e visitando sua mansão como um tigre enjaulado Ele deu ordens aos seus servos, mas ninguém respondeu, exceto o eco de sua própria voz devolvido a ele pelas paredes de mármore Ele gritou com seus homens, mas nenhum veio em seu auxílio, exceto sua pobre esposa, uma vítima como os aldeões de seus atos de crueldade Quando a quaresma chegou e os céus anunciaram a chegada da primavera, os dias do Sheik foram introduzidos como o inverno fugaz Ela morreu após uma longa agonia e sua alma foi transportada no manto de suas ações para parecer trêmula e nua diante daquele trono supremo cuja presença sentimos mesmo que não possamos ver Muitas histórias sobre a morte do Sheik chegaram aos ouvidos dos camponeses Alguns referiam que o Sheik tinha morrido loucamente, enquanto outros insistiam que a decepção e o desespero o tinham levado a morrer vítima de suas próprias mãos Mas as mulheres que foram oferecer suas condolências à esposa, declararam que o Sheik tinha morrido de medo, porque o espectro de Samarame o perseguiu e o levou, todas as meias noites, ao lugar onde o corpo do marido de Raquel havia sido encontrado seis anos antes O mês de Nizam proclamou entre os aldeões os segredos é morussos de Kalil e Miriam Eles se alegraram com os laços tenazes que lhes garantiram a permanência de Kalil na aldeia Quando a notícia chegou aos ouvidos dos habitantes das cabanas, todos saudaram o advento do amado Kalil para o bairro Quando chegou a época da colheita, os agricultores foram para os campos e recolheram o trigo e o milho que mais tarde depositariam nas épocas Sheikabés não estava mais lá para roubar a colheita deles e ordenar que a colheita fosse colhida Eles vão levar seus celeiros Cada agricultor recolheu sua própria porção de cereal, as cabanas dos aldeões estavam cheias de trigo e milho, seus barris transbordaram de vinho e óleo Kalil compartilhou com eles a tarefa e as felicidade, ele os ajudou a colher o cereal, pressionar as uvas e colher as frutas Ele nunca se distinguiu do resto dos agricultores, exceto pelo amor exaltado que ele tinha por eles e por seu desejo de trabalhar Daquele ano até hoje todos os fazendeiros da aldeia começaram a recolher alegremente o que ele tinha semeado com seu próprio esforço e trabalho A terra que trabalhavam e os vinhedos que cultivavam tornarão-se propriedade deles Hoje, mais de meio século depois desse incidente, os libaneses acordarão A beleza da vila, que emerge como uma noiva pelo vale, chama a atenção de todos os viajantes que estão a caminho dos cedros sagrados do Líbano As cabanas miseráveis agora são casas confortáveis e felizes Cercado por campos férteis e pomares produtivos Se você perguntar a qualquer um dos habitantes sobre a história de Shaikabes, eles responderão apontando para uma pilha de pedras colapsadas e paredes destruídas Esse é o palácio do sheik e esta é a história de sua vida E se você perguntar sobre Kalil, ele vai levantar os braços para o céu dizendo Larizai nosso amado Kalil, cuja história foi escrita por Deus nas páginas de nossos corações com cartas cintilantes que o tempo nunca pode apagar O grito dos túmulos Eu O Emir entrou no pódio e ficou na cadeira principal, enquanto a sua direita e esquerda eram os homens mais destacados do país Os guardas, armados com lanças e espadas, permaneceram firmes e eretos E aqueles que vieram testemunhar o julgamento se levantarão e se curvarão cerimoniosamente diante do Emir Cujos olhos irradiavam um poder, que incutiu horror em seus espíritos e medo em seus corações Como a ordem foi restaurada no tribunal e o tempo do julgamento se aproximou, o Emir levantou a mão e ordenou Traga os criminosos um a um e me diga que crimes eles cometeram A porta da prisão se abriu como a boca de um animal feroz bocejando Nos cantos escuros do calabouço você podia ouvir o eco de grilos moendo em unísono junto com os gemidos e lamentos dos prisioneiros Os espectadores estavam ansiosos para ver a presa da morte emergindo das profundezas daquele inferno Pouco depois, dois soldados invadiram e trouxeram um jovem com as mãos amarradas nas costas Seu rosto severo denotou nobreza de espírito e grande força de coração Eles o fizeram parar no centro do Daís e os soldados recuaram alguns passos para o fundo da sala O Emir olhou para ele e insistentemente e disse Que crime foi cometido por este homem que orgulhosamente e triunfante está diante de mim? Um dos juízes respondeu Ele é um assassino Ontem ele matou um dos oficiais do Emir que estava realizando uma importante missão em uma das aldeias vizinhas Ele ainda estava segurando a espada quando foi preso O Emir respondeu furiosamente Devolva-o para a prisão escura e segure-o com correntes pesadas E ao amanhecer decapita-lo com sua própria espada E deixá-lo abandonado na floresta para que as bestas possam se alimentar de sua carne E o ar levará as reminiscências de seu aroma para os narizes de sua família e amigos O jovem foi devolvido à prisão enquanto os presentes olhavam para ele com tristeza Pois ele era um jovem na plenitude da vida Os soldados voltaram da prisão levando uma jovem de beleza delicada e etérea Seu rosto pálido denotou os traços de opressão e tristeza Seus olhos estavam encharcados de lágrimas e sua cabeça se curvou sob o peso da dor Depois de observá-la com um olhar penetrante, o Emir exclamou E esta mulher emaciada, diante de mim como uma sombra ao lado de um cadáver O que ela fez? Um dos soldados respondeu Ela é uma adultera Seu marido descobriu a ontem à noite nos braços de outro Depois que seu amante escapou, o marido a entregou à justiça O Emir a viu como ela levantou seu rosto sem expressão e ordenou Devolva-a ao quarto escuro e coloque-a em uma cama de espinhos para que ela possa se lembrar do lugar de descanso que corrompeu com sua falta Dele para beber vinagre misturado com fio para que ela possa se lembrar do sabor daqueles beijos doces Arraste seu corpo nu para fora da cidade ao amanhecer e lave-o Que os lobos se alegram com a carne macia de seus corpos e os vermes perfuram seus ossos Enquanto a mulher voltava para a cela escura, as pessoas olhavam para ela com pena e surpresa A justiça transmitida pelo Emir os deixou atordoados e lamentaram a morte da pobre mulher Os soldados reapareceram trazendo consigo um homem com joelhos trêmulos e tremendo como uma frágil árvore chicoteada por um vento norte Ele parecia indefeso, fraco e assustado, e ele era pobre e miserável O Emir examinou-o com nojo e perguntou E este homem impuro que é como um homem morto entre os vivos, o que ele fez? Um dos guardas respondeu É um ladrão que entrou no mosteiro e roubou o cálice sagrado que os padres encontraram em suas roupas quando ele foi preso O Emir olhou para ele como uma águia faminta olhando para um pássaro de asas quebradas, e disse Devolva-o a cela e a corrente-o, e leve-o ao amanhecer para uma árvore de grande altura, e pendure-o entre o céu e a terra para que suas mãos pecaminosas possam perecer E os membros do seu corpo se tornam partículas de vento Enquanto o ladrão cambaleava de volta para a prisão, os atendentes começaram a sussurrar entre si dizendo Como é que um homem tão fraco e herético ousa roubar o cálice sagrado do mosteiro? Nesse momento, a sessão foi suspensa e o Emir, guardado pelos soldados, saiu da sala acompanhado por todos os dignitários Enquanto a multidão se dispersava, a sala foi deixada vazia, exceto para os gritos e gêmeos dos prisioneiros Tudo isso aconteceu enquanto eu estava como um espelho no qual refletia a passagem de fantasmas Ele meditou sobre leis feitas pelo homem para o homem, contemplando o que as pessoas chamam de justiça E absorvido em questões profundas sobre os segredos da vida Tentei entender o significado do universo Na minha confusão, eu me encontrei perdido como o horizonte que desaparece além da nuvem Quando saí do lugar, disse a mim mesmo, o vegetal se alimenta dos elementos da terra As ovelhas comem o vegetal, o lobo devora as ovelhas, e o touro mata o lobo, enquanto o leão devora o touro No entanto, a morte reivindica o leão Existe algum poder que supere a morte e faça justiça eterna com essas brutalidades Existe uma força capaz de transformar todas as coisas horríveis em objetos bonitos Existe algum poder supremo que possa agarrar com suas mãos todos os elementos da vida e abraçá-los alegremente Assim como o mar absorve alegremente as águas de todos os córregos Existe algum poder capaz de arrastar o assassino e o assassinado, o adúltero e a adultera, o ladrão e o despossuído E trazê-los perante uma corte mais exaltada e suprema do que a corte do Emir Segunda No dia seguinte, deixei a cidade para ir ao campo, onde o silêncio revela a primeira alma que ela ave a quem ela ave E onde o céu puro mata os germes da desesperança que a cidade alimenta com suas ruas estreitas e lugares escuros Chegando ao vale, vi um bando de corvos e abutris subindo e descendo, enchendo o céu de gritos e os apitos e sussurros de suas asas Enquanto caminhava, vi diante de mim o corpo de um homem pendurado no alto de uma árvore O de uma mulher morta deitada nua em um monte de pedras E o cadáver de um jovem decapitado, coberto com uma mistura de sangue e terra Foi uma visão horrível que cegou meus olhos cobrindo-os com um véu denso e escuro de tristeza Olhei em todas as direções, mas não vi nada, exceto o espectro da morte diante daqueles restos fantasmagóricos Nada podia ser ouvido exceto o gemido do inexistente misturado com os gritos de corvos vibrando sobre as vítimas da lei humana Três seres humanos, ontem no colo da vida, hoje vítimas da morte por terem violado as regras da sociedade Quando um homem mata outro, as pessoas dizem que ele é um assassino, mas quando é o Emir que o mata, o Emir é justo Quando um homem rouba um monastério, dizem que ele é um ladrão, mas quando o Emir rouba sua vida, o Emir é um homem honrado Quando uma mulher três, seu marido, dizem que ela é uma adultera, mas quando o Emir a faz andar nua pelas ruas e depois a apedrejar, o Emir é um homem nobre Derramamento de sangue é proibido, mas quem fez disso um ato legal para o Emir Roubar o dinheiro de outra pessoa é um crime, mas roubar a vida deles é um ato nobre Trair um marido pode ser um ato cruel, mas almas vivas chapadas colocam um espetáculo maravilhoso Vamos reunir o mal com o mal e dizer que esta é a lei Vamos combater a corrupção mais vil e dizer que esta é a regra Vamos vencer o crime com mais crimes e dizer que isso é justiça O Emir não matou seu inimigo e roubou o dinheiro e as posses dos fracos Ele mesmo não cometeu adultério Ele era um homem sem culpa quando matou o assassino e desligou o ladrão e apedrejado a adultera Quem são aqueles que penduraram o ladrão da árvore? São anjos do céu ou são homens saqueando e usurpando? Quem decapitou o assassino? São profetas da vinos ou soldados que derramam sangue onde quer que vão? Quem apedrejou essa adultera? Eram eremitas vertuosos vindos de seus mosteiros Ou estavam gostando de cometer atrocidades, sob a proteção de uma lei retrógrada? Qual é a lei? Quem o viu descer como o sol dos imensos céus? Quem viu o coração de Deus e descobriu seu propósito e vontade? Em que século os anjos pregavam entre as pessoas, dizendo-lhes, proibir os fracos de desfrutar da vida E matar o vilão com a borda da espada, e esmagar pecadores com pés de fero Como esses pensamentos me assediarão, eu ouvi o sussurro de passos no gramado Fiquei grávida e vi uma jovem se aproximando entre as árvores Ele olhou cuidadosamente para ambos os lados antes de se aproximar dos três cadáveres que estavam lá Imediatamente seus olhos caíram sobre a cabeça do jovem decapitado Ela gritou de horror, ajoelhou-se e cercou-a com os braços trêmulos Então ele começou a derramar lágrimas e acariciar o alistado e coberto de sangue com seus dedos mácios Chorando com uma voz emanando do fundo de um coração partido Ele não podia mais suportar o que seus olhos viam Ele arrastou o corpo para um buraco e gentilmente colocou a cabeça entre os ombros Ele cobriu completamente o corpo com terra, e pregou na tumba a espada com a qual o jovem tinha sido decapitado Enquanto ela se afastava, eu caminhava em direção a ela Ele estremeceu ao ver-me, mas ele não tinha seus olhos foram velados com lágrimas Ele suspirou e disse Traga-me antes do emir, se quiser, prefiro morrer e seguir aquele que salvou minha vida das garas do infortúnio Em vez de deixar este corpo servir de alimento para as bestas ferozes Não tenha medo de mim, eu respondi, pobre criatura, pois eu chorei o jovem antes de você Mas diga-me, como ele te salvou das garas do infortúnio? Um dos oficiais do emir veio à nossa fazenda para cobrar impostos Ela respondeu, com uma voz lânguida e afogada Quando ele me viu, ele olhou para mim como um lobo para uma ovelha Ele impôs ao meu pai um tributo tão pesado que nem mesmo um homem rico poderia pagar Ele me prendeu para me levar antes do emir como refém em troca do ouro que meu pai não podia pagar Implorei-lhe para me libertar, mas ele ignorou meus pedidos por ser um homem implacável Então eu gritei por alguém para me ajudar, e este jovem que agora está morto, veio em meu auxílio me salvando de morrer na vida O policial tentou matá-lo, mas o jovem pegou uma velha espada pendurada na parede da nossa casa e o matou Ele não fugiu como um criminoso, mas permaneceu no corpo do oficial até que a justiça veio prendê-lo Depois de ter falado essas palavras que teriam feito qualquer coração humano sangrar de tristeza A jovem virou o rosto e foi embora Um momento depois, vi um jovem se aproximando com o rosto escondido por um manto Quando ele se aproximou do cadáver da Adultera, ele tirou a roupa e cobriu o corpo nu com ele Ele então extraiu uma adaga que Ela usava a escondida sob o manto e fez um buraco no qual colocava o corpo da jovem morta com ternura e delicadeza Cobrindo-o com terra e lágrimas derramadas Depois de fazer isso, ele arrancou algumas flores e as colocou respeitosamente na tumba áspera Ele estava começando a ir embora, mas eu o parei e disse Que parentesco te une a essa Adultera? E o que o levou a arriscar sua vida vindo aqui para proteger o corpo nu das bestas ferozes? Quando olhei para mim, notei que seus olhos refletiam sua miséria Então ele disse Eu sou o homem infeliz por cujo amor esta mulher estava achapada Eu a amava e ela me amava desde que éramos crianças Crescemos juntos, o amor, que servimos e veneramos, era o amor de nossos corações O amor nos uniu e cercou nossas almas Um dia eu estava ausente da cidade E quando voltei descobri que o pai dela a tinha forçado a se casar com um homem que ela não amava Minha vida se tornou uma luta contínua E todos os meus dias se fundirão em uma única noite longa e escura Tentei apaziguar meu coração, mas ele resistiu Finalmente fui vê-la secretamente E meu único propósito era olhar fugazmente para seus belos olhos e ouvir o som doce de sua voz Quando você chegar em casa Encontrei-a lamentando, na solidão, seu infeliz destino Sentei-me ao lado dela, silêncio foi nossa conversa importante e virtude nossa empresa Uma hora tranquila de entendimento tinha passado quando seu marido entrou na casa Eu sugeri cautelosamente que ela se contivesse Mas ele, apertando-a com as duas mãos, prendeu-a na rua e gritou Venha, venha ver a adultera e seu amante Todo o bairro correu para o lugar Logo depois que a justiça veio trazê-lo antes do emir, mas os soldados me ignorarão A ignorância das leis e a rigidez dos costumes punirão a mulher pelo erro de seu pai E eles perdoarão o homem Depois de ter falado assim, o homem partiu para a cidade Enquanto eu permanecia contemplando O corpo do ladrão suspenso no topo daquela árvore Balançando ligeiramente toda vez que o vento balançava os galhos E como se esperasse alguém abaixar e espalhá-lo no peito da terra Ao lado do defensor da honra e do mártir do amor Uma hora depois, uma mulher chorosa apareceu, frágil e infeliz olhando Ele parou diante do carrasco e orou respeitosamente Então ele subiu na árvore com dificuldade e mordiu a corda com os dentes até cortá-la O corpo inerte caiu no chão com um enorme pano molhado Então ela desceu da árvore, cavou um buraco e enterrou o ladrão ao lado das outras duas vítimas Depois de cobrir-la com terra, ele pegou dois pedaços de madeira e fez uma cruz que ele colocou na cabeça dos mortos Virando o rosto para a cidade, parei-o e disse O que te comoveu a vir enterrar esse ladrão? Ele olhou para mim com miséria e disse Ele é meu marido fiel e companheiro compassivo Ele é o pai dos meus filhos, cinco famintos O mais velho tem oito anos e o mais novo é apenas uma criança Meu marido não era um ladrão, mas um fazendeiro que trabalhava no terreno do mosteiro E comemos o pouco que os monjas e padres lhe deram quando ele voltou para casa ao anoitecer Ele trabalhou para eles desde muito jovem E quando ele não podia mais trabalhar eles o demitirão Aconselhando-o a voltar para casa e enviar seus filhos para substituir assim que eles cresceram Ele implorou-lhes para permitir que ficassem em nome de Jesus e dos anjos do céu Mas eles ignoraram seus apelos Eles não tinham pena dele ou de seus filhos famintos que choravam inconsolavelmente clamando por comida Ele foi para a cidade em busca de trabalho, mas em vão, pois os ricos só empregam homens fortes e saudáveis Então ele sentou-se na calçada empoeirada e estendeu a mão para todos que passavam Implorando e repetindo a canção sórdida de seu fracasso na vida, sofrendo de fome e humilhação Mas as pessoas se recusaram a ajudá-lo, dizendo que pessoas preguiçosas não merecem esmolas Uma noite, a fome atormentava nossos filhos, especialmente os mais jovens que estavam tentando mamar de seios já secos A expressão do meu marido mudou, e ele saiu de casa sob o manto da noite Ele entrou no celeiro do mosteiro e pegou um saco de trigo Na saída, os monjas, recém-acordados, chicotearam-no impiedosamente, e depois arrastaram-no para longe Ao amanhecer, ele foi levado diante do Emir e acusado de ter entrado no mosteiro para roubar o cálice dourado do altar Ele foi preso e enforcado no dia seguinte Ele só tentou encher os estomagos de seus filhos famintos com o trigo que ele tinha semeado com seu próprio esforço Mas o Emir o matou e usou sua carne para encher os estomagos de pássaros e animais Depois de falar assim, ele foi embora, deixando-me sozinho e em um estado calamitoso Terceira Eu estava diante dos túmulos como um orador que silencia enquanto ele tenta expressar palavras de louvor Eu não podia falar, mas lágrimas substituíram minhas palavras e falaram pela minha alma Meu espírito foi revelado quando tentei meditar por um segundo Pois minha alma é como uma flor que fecha ao anoitecer E não exala sua fragrância quando a noite é povoada de espectros Pareceu-me que a terra que envolvia as vítimas da opressão naquele lugar solitário encheu meus ouvidos com as melodias tristes das almas aflitas E me impediu de falar Eu me agarrei ao silêncio, mas se as pessoas entendessem o que o silêncio lhes revela Estariam tão perto de Deus quanto as flores do vale Se as chamas da minha alma suspirando tivessem chegado às árvores Eles teriam deixado seus locais e marchado com seus galhos como um poderoso exército contra o Emir E derrubado o mosteiro sobre as cabeças daqueles monjas e sacerdotes Lá eu permanecia contemplando os túmulos recentes Enquanto um agradável senso de compaixão e toda a amargura da tristeza fluía do meu coração O túmulo de um jovem que sacrificou sua vida em defesa de uma donzela frágil Cuja vida e honra ele havia resgatado das garas e dentes de um homem depravado Um jovem que tinha sido decapitado em recompensa por sua coragem E sua espada tinha sido pregada na tumba por aquele que o jovem tinha salvo Como um símbolo de heroísmo diante da face do sol que Brilha sobre o império esmagadora com estupidez e corrupção O túmulo de uma jovem cujo coração tinha sido inflamado com amor Antes de seu corpo ser arrancado pela ganância, usurpado pela luxúria E apedrejado até a morte pela tirania Ela permaneceu fiel até a morte Seu amado colocou flores no túmulo para falar, por alguns minutos Dessas almas abençoadas e escolhidas pelo amor entre aqueles a quem as coisas terrenas tinham cegado E a ignorância silenciada E o último foi o túmulo de um homem infeliz Sobrecarregado pelo trabalho árduo das terras do mosteiro Que clamava por comida para acalmar a fome de seus pequenos E a quem foi negado Ele recorreu a implorar, mas as pessoas não o ajudaram Quando sua alma o levou a recuperar Uma pequena parte do que ele próprio havia cultivado e corido Ele foi preso e chicoteado até a morte Sua viúva miserável pregou uma cruz sobre a cabeça do marido morto Como uma testemunha que, no silêncio da noite Está diante das estrelas do céu Para acusar os sacerdotes que transformaram os ensinamentos Gentes de Cristo em espadas afiadas com as quais eles decapitam e destroem os corpos dos fracos O sol se escondia atrás do horizonte Como se estivesse cansado dos problemas do mundo e cansado da subjugação do povo Naquele momento, o crepúsculo começou a desdobrar um delicado véu Que emergiu das profundezas do silêncio E a estendê-lo sobre o corpo da natureza Estiquei minha mão apontando para os símbolos das tumbas Levantei meus olhos para o céu e gritei Ó, heroísmo, esta é sua espada, agora sob a terra Ó amor, esta é sua flor, consumida pelo fogo Ó Senhor Jesus, esta é sua cruz, afundada na escuridão da noite Ó Senhor Jesus, esta é sua cruz, afundada na escuridão da noite Ó Senhor Jesus, esta é sua cruz, afundada na escuridão da noite